Minha amiga, se tu tá com cabelo aí dia sem lavar, assim, desse jeito, voltando de férias, todo bagaçado, parecendo o que, ó, a mulher das cavernas, um cabelo cheio de nó, poroso, ressecado, e você acha que não tem mais solução, eu vou te provar que nesse vídeo aqui, dá pra recuperar esse cabelo aí em casa e com recida caseira. Você tá falando do Uga Uga? Mas dá pra recuperar, vem ver. Pois muito bem, agora já estou com o cabelo o que? Lavadíssimo, e aí eu esfreguei bem esse couro cabeludo. Deixa eu ajeitar vocês aqui, se eu tô muito pra cima aqui, aí melhor. Lavei bem esse couro cabeludo e eu tenho certeza que a senhora aí costuma lavar o cabelo errado. Se você não acredita, eu vou deixar um vídeo aqui no box de informação pra vocês, aqui onde tem mais informações, onde eu ensino passo a passo o jeito certo de lavar o cabelo. E eu não torci o cabelo na toalha, tá, gente? Eu só prendi ele aqui assim, ó, e coloquei a toalha por cima pra tirar o excesso de umidade. Já vou desembaraçar. Ah, e antes de lavar, eu fiz pré-pull. No banho mesmo, eu fiz pré-pull e desembarassei o cabelo, como eu sempre mostro pra vocês, que faz muita diferença no fortalecimento do fio pra não quebrar tanto na hora de aplicar o shampoo. Mas ó como as pontas estão... A câmera não mostra muito, mas tá bem seca, ó. O que dá pra ver mais? A parte descolorida, principalmente, tá bem, bem, bem seca. E eu vou separar o cabelo em mechas agora pra aplicar a receita, né? Vou separar aqui a parte de cima e a parte de baixo. E fica essa dica aí pra vocês, porque muita gente faz ou receita caseira ou até mesmo vai aplicar máscara e aplica por cima, assim, né? Nem reparte muito o cabelo. E isso é ruim porque sempre fica uma mecha que não recebe o creme direito e acaba não dando a eficiência que você quer. Já tô com a minha misturinha aqui na mão. Olha essa consistência, minha gente. Essa é uma receita caseira que ela é quase um cronograma capilar inteiro numa receita só. Tem ingredientes de reconstrução, de nutrição e de hidratação. O que você vai usar vai ser uma máscara base, pode ser qualquer uma que você queira. Eu peguei essa de hidratação. Pode ser até uma máscara baratinha mesmo, que você quer potencializar o efeito dela. Super funciona. Depois eu acrescentei a maisena, que assim, pra mim, é muito, muito, muito poderosa. Porque ela reduz o frizz, ela alinha os cabelos, diminui o volume, ela deixa o cabelo mais alinhado. Não é que ela alisa o cabelo, mas ela alinha mais o cabelo. Pra cacheadas dá muita definição e brilho. E acrescentei também o creme de leite, que pra mim é assim, perfeito como nutrição. Ele é muito, muito, muito nutritivo. Ele tem vários benefícios pro cabelo, principalmente pra cabelo ressecado. Essa é uma receita caseira que eu já faço há muitos anos. E sempre que meu cabelo tá assim, muito, muito, muito bagaçado, eu faço essa misturinha. E aí eu fui adicionando os outros ingredientes pra potencializar ainda mais a receita. Mas pra mim, os ingredientes principais dessa receita caseira é a maisena, a máscara base e o creme de leite. Se você quiser, você pode também adicionar Bepantol pra potencializar a hidratação nessa misturinha. Você pode adicionar óleos vegetais, tipo óleo de coco, azeite de oliva extra virgem. Algumas pessoas gostam de adicionar mel também, porque tem uma ação de hidratação e reconstrução também. Mas pra mim, o principal, se você não tiver nenhum das outras coisas pra potencializar, creme de leite, maisena, o amido de milho e a máscara base já super, super funciona. E aí eu gosto de fazer essas misturinhas e já aí também eu aplico ampola, eu vou fazendo uma mistureba, gente. Porque meu cabelo, ele tá assim, na derrota. O bicho tá muito mal cuidado, então eu precisava recuperar muito ele. Então eu vou adicionando várias ampolas que eu vou achando aqui, óleo de cenoura. Eu amo, meu cabelo ama óleo, ama essas ampolas e ajuda a potencializar a misturinha. Mas se você não tiver, não precisa ficar, né, preocupada, achando que não vai dar certo, porque o principal é a máscara base, a maisena e o creme de leite. Se você tiver achando seu cabelo muito seco pra aplicar, o meu é que ele secou bastante com a toalha. Você dá uma borrifadinha de água com spray porque ajuda a espalhar melhor o creme. Mas ó, meu cabelo tá tão seco, tão seco, que ele já absorveu aquela quantidade que eu mostrei pra vocês. Muita gente tem dúvida também sobre a maisena, né, o amido de milho. Jéssica, você não faz o mingau? Gente, eu nunca faço, tá? Por preguiça mesmo. E porque normalmente o meu mingau de maisena ficava aqueles mundrongos, sabe? Aqueles pedaços mais grossos. E aí eu não gostava, achava ruim pra espalhar e aí eu nunca gostei. Mas se você quiser, você pode fazer o mingau e misturar nessa receita. É até bom porque ele fica morninho, então é melhor pra agir no fio. A aplicação não é, gente, passar... Ó, tem quatro minutos que eu tô aqui passando essa mistura, ó. Não aplica na raiz, você vê que eu aplico só aqui, ó, no cabelo perto, mas no couro cabeludo eu não aplico. E tem que enluvar bem, ó, tá vendo? Não adianta só passar o creme. Muita gente erra isso na hora que eu vou fazer qualquer... Até pra usar máscara que já vem pronta, não adianta você só aplicar no cabelo e esperar lá, tipo, um minuto. Tem que ter que aplicar no banho. Igual condicionador, aplica no banho, tipo, deixa 50 segundos e enxágua. Não, gente, ó. Se puder desembarassar, é bom também pra espalhar mais o produto no cabelo. Faz esse movimento aqui, ó, de enluvamento, porque assim você consegue fechar as cutículas do fio, fazer essa misturinha agir melhor. Ó, no salão eles fazem assim, ó. Por quê? Porque faz diferença. E depois que você fez toda a aplicação, toda a misturinha, aquela quantidade que eu fiz, deu no meu cabelo inteiro, ó. E aí eu dou uma tensão maior, principalmente as pontas, que são mais ensecadas. E aí eu faço um coque baixo, tá? Quando fizer receita caseira, ou máscara, de tratamento, nunca faz um coque alto, porque senão vai acumular produto aqui em cima e é ruim acumular produto na raiz. Vou colocar uma toquinha, deixar o quê? 10 minutos no máximo, enxaguar, passar condicionador e finalizar. Já volto. Pois muito bem, cabelinho lavado e enxaguado. Ó, já tá com brilho do jeito que eu amo. Sempre perguntam se o loiro muda a estrutura do cabelo, muda, gente, ó. Aqui é meu cabelo natural, tá vendo que uma olhada já faz umas voltinhas? E aqui é a parte descolorida, ó. Ele fica mais esticado. Ele cacheia quando eu finalizo, mas ele tem que ser finalizado pra formatar melhor o cacho. Que é o que eu vou fazer agora, ó. Vou finalizar o cabelinho pra mostrar pra vocês o resultado final. Ó, se o seu cabelo, assim como o meu, tá bem seco, eu gosto de misturar na mão mesmo Bepontol e um olhinho. Pode ser óleo de coco, pode ser óleo reparador. E aí eu aplico principalmente nas pontas. Se você tiver um spray pra aplicar o Bepontol, é até melhor. Mas eu gosto de aplicar o Bepontol direto no cabelo, porque eu sinto que hidrata mais. Principalmente nas pontas, que é onde seca mais rápido. E onde tá mais ressecado. Inclusive eu tô querendo cortar meu cabelo pelo menos isso aqui tudo aqui, assim, ó. Porque tá bem seco essas pontas. E aí depois eu começo a finalização normal, que é o que eu sempre faço. Que é aplicar um olhinho por todo o cabelo, ou então um leave-in. Desembaraçar e depois finalizar normalmente. Vou fazer minha finalização de sempre, que é aquela pra dar bastante definição, mas é bem rapidinha. Se você não sabe que finalização é essa, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Fazer uma finalização bem rápida. Pois muito bem, hoje é o dia seguinte. Eu deixei o cabelo secar naturalmente. Eu tive que ir na rua comprar umas coisas assim, quase de choval. Tô gravando um vlog pra vocês. E esse é o resultado final, parcialmente, ó. O cabelo tá muito... Olha isso, como tá com quase nada de frizz. Tá muito, muito... Ó, chega encolheu, tá vendo? De tão definido que tá. Aqui, se eu quisesse ativar muito o volume, eu ia bater o secador. Pra deixar ele bem soltão e bem volumoso. Só que, como eu não quero, porque eu quero que dure mais tempo, eu só vou soltar os cachos pra ativar o volume. E pra mostrar o resultado pra vocês. Mas, se você quiser mais volume, é bom você bater num secador. Gente, garfo, tô bem bom pra soltar a raiz. Pois muito bem. Olha esse cabelo. Gente, ele tá até murcho, de tão definido que ele tá. Essa resta caseira, né, com a maisena, o creme de leite, deixa o cabelo muito alinhado. Então, ele fica com menos frizz e fica mais murchinho, sem volume. Então, se você não gosta de volume, essa você vai amar. E pra quem gosta de volume, é só fazer uma finalização que potencialize mais o volume. Porque aí você vai ficar com o cabelo definido, com volume e sem frizz. Se eu quisesse ativar aqui o volume, eu ia bagunçar todo o cabelo. Só tá bem os cachos. Mas, ó, a diferença que tava aquele cabelo do começo pra agora é outro cabelo, gente. Outro cabelo. Recuperou demais. Tava todo, todo, todo fora a face. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Se fizerem, me marquem lá no Instagram que é arroba faladanto se eu quero ver o cabelo de vocês também. E comenta aqui quais são as receitas caseiras que vocês mais usam, mais gostam ou qual vocês querem ver. Eu testando aqui que eu trago pra vocês. Se você for nova por aqui, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E não deixe de ver os vídeos anteriores que eu deixei listadinho pra vocês aqui do lado que tem cada vídeo um mais lindo que o outro. Tem muito vlog de reformas de casa, copinhas de casa. Então, se você gosta de vídeo conteúdo, vai lá ver e clica no gostei se não clicou no começo do vídeo. Vejo você no próximo.